Vem voa ou morto, você vem comigo. Em 1987 foi lançado um filme sobre um policial que após ser violentamente atacado, é trazido de volta à vida com um robô. Este era Robocop. Mais do que ação, é um filme repleto de camadas e significado. É a história de um homem que morre, ressuscita e até caminha sobre a água. E muitos detalhes reforçam essa visão religiosa. Hoje vamos mergulhar numa análise completa de tudo o que faz deste filme um baita clássico. Gostei de ver. Vivo ou morto, você vem comigo. Em todos os detalhes que perdeu em Robocop. Sim, já fizemos um vídeo dos erros, mas dessa vez o foco é outro. Vamos descobrir porque Robocop é um dos melhores filmes de ação de todos os tempos e revelar curiosidades dos bastidores, truques de efeitos especiais e segredos que ficaram escondidos por anos. Então já deixa o like e vamos para o vídeo. O filme começa com um telejornal, onde os apresentadores sorriem enquanto dão notícias violentas e sérias. Boa sorte, Frank. Isso veio do espanto do diretor Paul Wernhoven, que como bom holandês, ficou chocado com a frieza da TV americana, como os comerciais absurdos inseridos em meio a tragédias. Logo conhecemos a OCP, uma mega corporação, que decide criar um robô policial para limpar a cidade. E assim nasce o... Seu design é bem curioso, uma mistura de baleia e um helicóptero Huey, símbolo do poder americano na guerra do Vietnã e da parceria entre indústrias e governo. Isso reforça a crítica que o filme faz sobre empresas controlarem a segurança. E quem apresenta a máquina, o Dr. McNamara, uma referência direta ao secretário de defesa dos Estados Unidos na época do Vietnã. Nada de CGI aqui. O ED-209 foi criado com Stop Motion, a mesma técnica que deu vida aos AT-AT de Star Wars. Como funciona? Você tira uma foto, move o modelo um pouquinho, mais uma foto e assim por diante, criando a ilusão de movimento. Por curiosidade, o som de desligamento do robô é o mesmo da Millennium Falcon e do avião de Indiana Jones. O robô até impressiona, mas não de uma maneira positiva. No teste, ele deveria prender um executivo, mas um erro no sistema faz com que encha ele de balas. Ou quem sabe tem um band-aid gigante? Com o fracasso, o projeto Robocop acaba se tornando o plano principal. Easter Egg é o papel do ator em Coffee. Alex Murphy é transferido para um dos piores distritos de Detroit, onde mal dá tempo de tomar um café antes de cair na ação. Um detalhe que pode passar batido é que a OCP estava jogando os candidatos do projeto Robocop em zonas perigosas para acelerar os planos da empresa. Seu filho assiste esse programa nas memórias de Murphy, que é uma paródia futurista da série policial O Carro Comando. Murphy e sua parceira logo perseguem a gangue de Clarence Bodecar. Você se incomoda se eu subir o zíper? Enquanto ela dá uma manjada no criminoso, Murphy acaba emboscado e torturado. A gangue não economiza balas, atirando sem parar enquanto curtem cada segundo. Para o tiro de misericórdia, usar um boneco hip-realista do ator. Literalmente tem o dedo do diretor nessa cena. A liberdade que o diretor deu para os atores resultou nesse moonwalk, já tinha percebido? Murphy tecnicamente morto é levado rapidamente ao hospital. E é aí que a OCP entra em ação, transformando seu corpo em Robocop. Os efeitos visuais daquela época era um verdadeiro show de criatividade. Para criar a visão do Robocop, sobrepuseram duas versões da mesma cena. Uma com linhas pretas, e a outra com linhas pretas complementares. Isso criava aquele visual robótico icônico. Se ele está legalmente morto, podemos fazer o que acharmos melhor. No futuro, corpos, vidas, pertencem às grandes corporações. Uma dura crítica ao poder desenfreado das empresas. O som dos passos do Robocop foi criado usando correntes de caminhão. E um sintetizador. A produção queria que soasse como as esporas dos cowboys. O personagem ainda é apresentado aos poucos, criando expectativa, como faziam os faroestes. Até finalmente termos uma visão completa do herói. Já o som dos movimentos vinha de um videocassete. Já reparou no cartaz de procurado? É o co-roteirista Ed Neumeyer. Ele recusou um cargo executivo na Universal Pictures para realizar o sonho de desenvolver Robocop. William Bradford cuidou do departamento de artes. Podemos saber a exata localização dele a qualquer hora com um desses daqui? Sim, com esse LED fixo? A arma na perna era uma das coisas que mais me chamava atenção quando criança. É simplesmente irado. Eles criaram uma perna especial só para isso, sem ator. Em uma das cenas dá para ver o pé de uma pessoa escondida segurando a arma. Acredite ou não, foi preciso uma noite inteira de filmagens para Peter Weller conseguir pegar a chave. As mãos de espuma do traje faziam a chave quicar. Quem diria que pegar uma chave poderia ser tão complicado para um robô. Agora Robocop está nas ruas. Mas tem um problema, ele não conseguia entrar no carro. Então sempre que você vê Robocop entrando e saindo do carro, saiba que ele estava de cueca por baixo. O primeiro chamado é para impedir um assalto a uma loja. Entre os quadrinhos, o bandido escolhe Homem de Ferro 142, onde Tony Stark apresenta sua nova armadura. Assim como Robocop faz logo depois. Sem contar que tanto Tony Stark quanto Murph são mantidos vivos pela tecnologia. E tem mais. A ideia de Robocop surgiu no set de Blade Runner. Robôs e policiais do futuro. Ah, e o quadrinho Ron também aparece. É outro ciborgue que lembra muito Robocop. A edição 41 está no chão da casa de Murph. Os quadrinhos foram uma grande inspiração para o roteirista. Tomara que o dinheiro do cofre seja suficiente para cobrir todo esse estrago. No segundo crime, temos a icônica sombra gigante do Robocop caindo sobre os bandidos. Para fazer a sombra crescer, Robocop na verdade andava para trás, em direção à luz. E não para a frente. E sobre o famoso tiro entre as pernas? Foi uma ideia de última hora, originalmente. Robocop deveria atirar na bochecha da vítima para atingir o bandido. Mas quando o diretor viu as pernas abertas, teve um estalo. Por que não atirar ali? Funcionou perfeitamente se você considerar a natureza do crime. No terceiro crime, Robocop salva o prefeito de um terrorista. O engraçado aqui são os cinegrafistas acompanhando o corpo do bandido até o chão. Enquanto a imagem da TV, fixa o olhar na janela. E sim, dá pra ver a perna do dublê quicando no colchão. A equipe achou tão engraçado, que decidiu deixar assim mesmo. Robocop rapidamente vira o herói da cidade em um pesadelo para os criminosos. Mas algo estranho acontece, ele começa a ter flashes de memória de quando era Alex Murphy. Quando sai para investigar, o ângulo da câmera espelha a cena anterior em que Murphy entra no carro. Um detalhe visual que reforça a ideia de que mesmo como uma máquina, ainda restam traços de sua humanidade. O Robocop dá de cara com Emil, que reconhece o policial pela frase Viva ou morto, você vem comigo. Você vai vir comigo, viva ou morto. E começa um tiroteio. Durante a explosão, observe o letreiro da Shell, o S, explode primeiro, formando a palavra Hell, inferno. A equipe colocou explosivos ali, mas o detalhe é tão rápido que quase ninguém percebe. Falando na equipe, olha ela aí! O frentista com óculos e um livro de geometria é uma homenagem ao próprio Paul vanhoeven, que usava óculos e estudou matemática na Holanda. E aquela batida de moto de Emil foi feita com um manequim puxado por cabos, e depois um dublê entrou em cena. Se assistir em câmera lenta, dá pra ver a maquiagem careca do dublê. Agora Robocop acessa os arquivos da polícia, e descobre quem são os membros da gangue, o dispositivo que ele usa para acessar os dados, e depois para matar Clarence. Na verdade era uma luva separada e segurada por outra pessoa, só um truque de cinema. Ele também descobre seu antigo endereço e vai até lá. A transição do ambiente vazio e sem vida para as memórias da família, destacado pela planta, intensifica o drama de Murphy, morto, sem família, e memórias, quase uma tela em branco. O robô fica abalado, e soca o monitor, filmado com a ajuda desse braço. Dali vai a uma boate procurar Clarence. Aparece uma cena rápida de um cara dançando freneticamente. Esse é o diretor, incentivando os extras a se soltar para a gravação. O editor achou tão divertido que deixou no corte final, sem o diretor saber. Enquanto isso, Clarence visita o criador do Robocop, para entregar um recado explosivo de Dick Jones. E sabe o que é legal? Não existiam aparelhos de DVD nessa época, era pura ficção científica. Robocop encontra Clarence, mas o vidro estoura antes dele encostar. Um pequeno explosivo criava esse efeito, só faltou sincronia. Um detalhe interessante, Robocop só grava a confissão de Clarence depois de ler seus direitos. Mesmo como uma máquina, ele segue a lei à risca. Ou quase. Então Robocop prende Clarence, que revela o verdadeiro cérebro por trás de tudo. Dick Jones, da OCP. A entrada imponente da OCP no filme, é na verdade, a prefeitura de Dallas. Com uma pintura fosca no topo, para parecer um arranha-céu gigante. O interior também ganhou uma pintura fosca. Inspirado no clássico Planeta Proibido. Robocop descobre da pior maneira possível que não pode tocar um executivo da OCP, por conta da diretiva 4. Traje rasgado. E claro, não seria um filme dos anos 80 sem uma grande batalha de robôs. Os sons do ED-209 são uma mistura inusitada. Impressoras, rugidos e até um porco. E a voz é do produtor John Davison, que gravou provisoriamente, mas acharam tão legal que ficou na versão final. Ah, e o ED-209 tem uma fraqueza patética. Escadas. Isso é propositalmente cômico, para mostrar que a OCP se importa mais com contratos milionários do que com funcionalidade. Um contrato de 25 anos de serviço, que importa se funcionava ou não. Primeiro você fecha o contrato, depois cobra o dobro para arrumar os defeitos. Nesse ponto, Lewis ajuda Robocop a escapar. Que tal você sair comigo depois? Com certeza aceitou, a secretária é a esposa do ator. Dick Jones manda Clarence matar Robocop. Quando estão testando o armamento, os atores não esperavam que a explosão fosse tão forte. O elenco até ganhou um extra pelo risco. Enquanto isso, Murphy e sua parceira se escondem no armazém. Aqui acontece a famosa cena em que Robocop tira o capacete. E curiosamente, a borracha do queixo desaparece. Outro detalhe legal são os velhos alto-falantes de telefones fixos usados nas orelhas do traje. O visual milionário do Robocop foi inspirado nas ilustrações futuristas de Hajim Sorayama, especialmente na série Sex Robot. E falando em design, essa grade no peito é um alto-falante colocado para amplificar sua voz, como os policiais fazem com o megafone. Peter Reiler contou que vestir o traje pela primeira vez foi um verdadeiro desafio. Segundo o ator, a cena em que ele calibra a mira, tem um significado mais profundo. Agora Gang está equipada com um localizador e vai atrás de Robocop. Chamar os bandidos e jogar fora a vantagem é um dos clichês mais estúpidos dos filmes de ação. Aquela calota que voa direto na câmera não estava no roteiro e quase causou um acidente no set. Depois vemos Robocop andando sobre a água, uma referência bíblica. Verhoeven via a história como uma parábola cristã. E colocou vários elementos religiosos no filme. O tiro na mão representa o prego. O retorno à casa é como um paraíso perdido. Até as poucas palavras do robô tem uma razão. Depois de finalmente eliminar Clarice, Robocop vai atrás de Dick Jones, mas novamente esbarra na diretiva 4. O que impede ele de agir. Até o presidente da empresa resolver o problema de maneira simples. A queda de Dick Jones pela janela foi feita com stop motion, mas aqueles braços desproporcionalmente longos são o resultado de uma distorção na lente usada nas filmagens. Olha a alegria do executivo ao ver a vaga deixada por Jones, é claramente uma crítica ao lado selvagem do mundo corporativo. E assim um ciclo se fecha, no final Murphy recupera sua humanidade. Com um orçamento de 13 milhões, o filme arrecadou mais de 120 milhões mundialmente. Mesmo com toda a violência, conquistou o público infantil, se tornando linha de brinquedo e desenho animado. É claro que como todo filme da década de 80, Robocop tem muitos erros engraçados. Você pode conhecer todos eles neste vídeo. Ou os detalhes de outros clássicos, como Velocidade Máxima, Gladiador ou Eu Robô. Deixa o like, um grande abraço, até a próxima!